Joesley Batista contou detalhes de duas contas correntes no exterior em nome dos presidentes Lula e Dilma. O total dos depósitos, segundo Joesley, chegou a 150 milhões de dólares em 2014. Seria uma contrapartida da JBS por facilidades no BNDES e fundos de pensão. O empresário disse que todo o gerenciamento era feito pelo então ministro Guido Mantega. Teve duas fases. Teve a fase do presidente Lula e depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares. Depois na Dilma chegou nos 70. Ou ao contrário, 70 do Lula e 80 do da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas. Tudo conta minha. Essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Dez. Dez. Dez.